Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novas Tecnologias. Aqui quem fala é o Claudius, né? Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo. Eu vou mostrar pra você o reator de ozônio montado. Todo o sistema montado. Eu tenho feito vídeos desse sistema aqui, tá? E eu falei com o pessoal que ia comprar uma caixa de ferramenta. Tá aí a caixa de ferramenta, 20 polegadas. Ela dá mais ou menos 45 centímetros de ponta a ponta. A maior que eu encontrei. Pra colocar todo o sistema. E aqui eu posso colocar... Esse aqui é o reator de ozônio novo, tá gente? Eu vou falar o que eu fiz aqui nele. Tá? Olha só. Tá bonitão agora, né? Tem aquele negócio de barro aqui mais. Esse daqui é silicone, ó. Aqui é silicone. Tá bom? Aqueles tubos que você comprou no mercado, no material de construção. Isso aqui são os dois tubos, né? De lâmpada fluorescente, tá? A telinha de... A telinha de... A telinha de... De aço inoxidável lá dentro. Dentro da primeira. E dentro da... A segunda. A segunda, na verdade, é só pra fazer um tubo, né? A gente monta o reator. Eu montei na primeira. Uma tela por dentro. Tela por fora da... Do tubo, né? De lâmpada fluorescente de 2,5, tá? Tá lá por dentro. Então, pra ficar bem justinho, né? Só o vidro entre as duas telinhas, eu resolvi amarrar, tá? Como eu não tinha fio de aço inox aqui, não comprei ainda. Eu... Esse aqui eu enrolei com... Com esse fio aqui de... De cobre. Um cobre bem puro, né? Que eles usam aí. Esse aqui eu tirei de uma bomba de... De lavadora, né? Minha lavadora deu problema. Minha máquina de lavar roupa. Uma máquina da Electrolux, original. Então, como é original, veio assim, bem bonito. Ó, o cobre. Ó, pra você saber que o cobre, ele é... Ele é 99%, sempre assim, 100% não é. 99% cobre. Você vê, ele era alaranjado, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Ele é alaranjado. Então, é um cobre mais puro. Esse aqui é um cobre 99%. E ele tem uma camada de esmalte aqui nele, né? Esmaltado. Aí eu usei ele pra amarrar, pra telinha ficar bem justa mesmo. Do lado de fora, né? A telinha do lado de fora. Do tubo de 2,5. Pra ficar bem justo, né? A tela de inox ficar bem justa. Eu enrolei ele. Amarrei ele ali direitinho, ficou bem justo, tá? Aqui tá o nosso potenciômetro. Eu colhei ele aqui pro lado de fora. Os fios entram tudo aqui, ó. Por dentro aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui. Tem um buraco aqui, né? No sistema. Então, um fio que vem aqui, né? Vem com a mangueirinha. Nessa mangueirinha aqui, é onde vem o oxigênio da bombinha. De oxigênio. Eu colei a bombinha aqui também, tá vendo? Eu colei ela aqui. Então, ela entra o ar nela, né? Por fora aqui mesmo. Coloquei ela no máximo. Então, ela sai o ar aqui. Passa por dentro. Entra por aqui. Opa! Deixa eu ver minha mão aqui. Ela... O ar aqui. Aí, ela passa... Entra aqui dentro, né? Lá do sistema lá. Passa dentro daquela câmara. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Como é que tá tudo aí dentro, ó. Passa dentro daquela... Essa garrafinha aí. A câmara de sílica, né? Joguei sílica lá dentro. O ar sai daqui, ó. Da bombinha. Entra. Ó. E ali entrando aí. Ó. Tá vendo? Entra. Passa lá na câmara de sílica, né? Daquela garrafinha. Sai de novo. Vem aqui por cima. Ó. Vem aqui pro buraco aqui, ó. Sai aqui. E entra dentro, ó. E entra dentro do nosso reator. Tá? Nosso reator. O sistema, né? Tá tudo ali dentro. O capacitor. E a bobina de um tá ali dentro. Ó. Tá tudo lá dentro ligado. Tá vendo aí, ó. Ó. É isso aí, ó. Mudei nada, tá? Não mudei nada. Tá tudo bonitinho. Mesmo o sistema aqui dentro. Ele não... E o cio sai aqui no meio. Tá? O cio sai tudo aqui no meio. Ele não aquece. Fica esse barulhinho aí, tá? Fica esse barulhinho aí. Mas não aquece energia, né? Tudo ligado na energia. Beleza? Ó. Ó. O cio de energia subindo aí. Aqui eu uso 110 volts, tá? É... E é isso. Um fio de cada lado. Um... Um fio de um lado, né? Que sai da bobina. Tá de carro. Nesse difícil. Como eu usei. Vai na telinha. De cima, né? Externa. E o outro fio, né? Independente se seja positivo ou negativo. Vai entrar e vai pegar uma telinha. Um na telinha de dentro. Outra na telinha de fora, tá? É isso. Tá bom. É... Esse aqui é o potenciômetro que eu tô usando. Mas eu acho que eu vou ter que mudar ele. Porque... É... Quando coloca no máximo, ele gera pouco ozônio. Coloca no mínimo, ele gera mais ozônio. Eu não tô entendendo. Mas tá bom. O negócio é... O funcionamento... Quando eu coloquei potenciômetro, assim, no... No sistema todo pra ficar medindo, né? Eu tô vendo por vista. Aí fica a noite. A noite dá pra gente ver... Aqui, ó. Esse aqui é o reator. Tá? Isso é o reator. A gente tá gerando ozônio. Dá pra ver o azul. Tudo azul lá dentro. Entendeu? Então, é bom regular, né? O seu capacitor. Que dá pra você mexer ele aqui, ó. E você percebe no barulho. Né? Aqui eu achei esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui. Virado pra pontinha dele ali da... Esse ponto aqui. Eu achei um ponto. É... Que ele gera mais ozônio. Ou seja. Que... O... O reator fica azul. Totalmente azul. Tá? Azul meio âmbar. Ok? Cor do céu. Por isso que o céu é azul. Por causa do... Do gás de ozônio. Se eu chegar aqui. Que eu mexo na mesa. Opa. Beleza. Então, ele tem que ficar todo azul. Tá? Então, quando você ligar aí. No... O potenciômetro. For girar ele. Percebe o som. Fica um zunido. Tá vendo? O azul. Você está ouvindo aí? Zin... Ó. Deixa eu ver que se eu parar um pouquinho esse som aqui. Ele fica um zunido. Então, você tem que observar o som. Tá? Que tá ali. Tá... Tá dentro ali do reator. Que é o raio, né? Que é o plasma, né? Centelha que tá dando lá dentro. Lá dentro, né? Então, a noite que é legal ver. Porque a noite você vê todo azul. Então, pra regular o potenciômetro. Regula a noite, tá? Que você vai ver aqui a cor dele aqui dentro. Só dá pra ver a noite. Deixa limpinho assim. Pra ver a noite, tá? Então, eu achei esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu até marquei ali um outro ponto. Mas no outro ponto ele morre. Então, sempre nessa quininha aqui, ele dá praticamente o máximo. Nessa quininha aqui, ele dá o máximo. Nesse ponto aí. E não desliga, tá? Não desliga. É... Essa tampinha aqui. É daquela tampinha daquele frasco de amaciante de roupa IP. Né? Deu certinho. Não tô fazendo propaganda da marca. Mas o pessoal vai perguntar, né? Se eu falar só amaciante. Tem várias marcas, né? Então, por quê? Porque esse tubo aqui é de 3 centímetros. E essa tampa aqui, tá vendo? Como que ela dá certinho. Ela vai dar um milímetro de folga. Um milímetro, um milímetro e meio de folga. Então, dá pra você colocar o silicone em gel. Pra siliconar. Como não pode entrar em contato com o plástico. E essa tampa é de plástico. O que que eu fiz? Eu siliconei ela toda por dentro. Eu coloquei uma camada de silicone. Na tampinha. Onde vai entrar o fio, né? Sai o fio e entrar a mangueirinha aqui de ar. Então, na verdade, tudo ali dentro tá siliconado. Tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? Então, tem silicone. Quando o ar entra aqui, mesmo aqui. Ele vai empurrar sempre daqui pra lá, né? Porque vai sair aqui, ó. Vai sair aqui. E vai entrar no óleo aqui. Ou na água. Onde que eu quero zonizar. Aqui eu tô zonizando o óleo de coco. Tá vendo como tá ficando? Ó. Vou mostrar assim. Olha só que bonito. Ó. Colocar uma luz aqui. Mirar ele aqui pro quintal. Olha só. Que bonito, ó. Na luz, ó. Isso tá dando pra vocês verem. Vou até levantar ele aqui, ó. Ó. Olha só que bonito. Óleo de coco, ó. O zonizado. Muda de cor. Fica uma textura diferente. Legal é deixar aí, no mínimo, 48 horas, tá? No mínimo. Eu deixo a semana toda. Ligo aqui e deixo o dia todo até anoitecer. Porque a noite, a temperatura cai. E o óleo de coco, ele vai, tende a endurecer. Tá bom? Então, óleo de coco, eu gosto de ozonizar durante o dia. Esse óleo de coco tá ficando apancado. Quem usou, né? Eu já até tirei dessa garrafa aqui, uns 30ml, uns 15ml. E doei, né? O menino aqui tava doentinho, tadinho. E eu peguei e doei pra eles. E uns 15ml passou. Ele tinha pego até Covid, né? E depois evoluiu pra outro vírus. E o pessoal já não sabia mais o que fazer. E passou esse óleo de coco aqui. Desse aqui mesmo, ó. Que eu tô ozonizando. Eu tirei aqui do processo. Dei pra ele. E menos de dois dias. Menos de dois dias. Ele melhorou. Tá? Assim, eu fiquei assustado. Porque em menos de dois dias. Menos de dois dias. Evolui pra uma doença respiratória, né? Eu falei, ah, passa no peito dele. Nas costas. Depois eu usunizei água também. Dei pra eles dar pro menino. Já até comprei um aparelhinho lá na internet já. Estão, assim, de boca aberta. Como em dois dias, né? Mais de um mês aí cuidando. Meses cuidando. Nada, né? Tomando remédio. Levando pro médico. E usou esse olhinho aqui, ó. De ozônio. Esse mesmo. Dessa garrafa que eu tô ozonizando. Dois dias. O menino ficou bom. Assim, graças a Deus, né? Eu tô satisfeito, tá? Tô muito satisfeito. Por isso que eu tô usando o ozônio, tá? Por isso que eu tô divulgando o ozônio. O ozônio é natural. Não tem contraindicação. Não pode ser patenteado. Então, ele é aberto. Esse é o segredo, tá, gente? Você não vai ver isso aí na televisão, tá? Porque ele não pode ser patenteado. Você pode fazer igual eu fiz aqui. Eu tô te ensinando. Você pode montar. Pode até comprar um aparelhinho na internet. Igual eu comprei, né? Ou pode montar o seu. Esse aqui. A gente conta gramas por hora. Micrograma por hora. A produção dele. Esse aqui. Como eu liguei ele na câmara de sílica. E quando o ar. Ele passa o oxigênio. Ele entra aqui dentro da câmara. Pra empurrar, né? Pra produzir o oxigênio. Porque o ozônio é O3, né? Pra produzir ozônio, tá? Precisa de oxigênio. O oxigênio é O2. O ozônio é O3. Ele transforma no ozônio. Tem um plasma aqui. Muita energia. Tem mais de 30 mil volts. Acontecendo aqui, tá? Nesse plasma. Então, o oxigênio passa nele. Gerando, né? Dentro dele. Gerando plasma, né? Com essa alta voltagem. A alta voltagem. Transforma o O2 em O3. Então, ele vem e sai aqui. E passa. Quando ele vem e entra aqui no óleo. O O3 entra no óleo. Ele quer se agarrar em alguma coisa. Então, ele se agarra onde? No óleo. Se você... Quando a pessoa vai fazer o tratamento. Injeta no corpo, né? Ele se agarra no corpo da pessoa. Nas células, né? Porque o ozônio, ele age direto na célula. Na mitocôndria, tá? Produzindo ATP. Energia, tá? Então, o motor da célula é a mitocôndria. E o ozônio, ele vai direto nela. Entendeu? Então, ele potencializa tudo no seu corpo. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Ele potencializa tudo. Se você está fazendo um tratamento. Não pare de fazer o tratamento. Mas faz o tratamento alternativo com o ozônio. E você vai ver como vai acelerar a melhora. Tá? Ferida, tudo. Esse óleo aqui, você pode passar na ferida. Passar no corpo. Recuperação muscular mais rápido. Tá? Se você quer emagrecer também. É só pegar esse ozônio e passar na barriga. Esse óleo aqui de ozônio. Estou nem falando tomar, não. Esse óleo de coco passa na barriga. Todo dia, à noite, antes de dormir. Você vai ver que loucura. E outra coisa. Insônia. Cura insônia, tá? Faz você dormir. O sono REM por mais horas. Você sonha a noite toda. É muito bom, tá? É muito bom. O pessoal vai perguntar esses cristais aqui. Isso aqui, eu coloco porque eu gosto muito de cristais, né? Então, eu coloco por colocar, tá? Então, dá uma energia boa. Aqui nos cristais eu sempre deixo. Então, é bom tampar. Aqui eu vou colocar um... Eu liguei aqui agora, né? Eu coloco um papel toalha aqui. E tampo, amarro direitinho pra não cair poeira lá dentro, tá? É assim que eu faço, ok? Então, o sistema é esse aí. É esse aí, gente. Você vai gastar pouco dinheiro pra montar um sistema desse, tá? E um gerador de ozônio desse aqui, um reator desse aqui na internet, o mínimo que você vai encontrar aí é mil, dois mil reais, tá? O mínimo, tá? Porque esse aqui tá produzindo mais de 40 microgramas por hora, tá? Tá ozonizando muito rápido os óleos porque você vê a aparência ou aparência do, por exemplo, o azeite ele vai ficando amarelado. Ele vai mudando a textura dele e vai ficando amarelo, tá? Ficando grosso. E assim, uma dica que eu dou pra... Um óleo de coco não dá pra fazer isso. Não dá pra colocar na geladeira, né? Pra conservar é legal na geladeira, tá? Temperatura baixa, ok? O ozônio gosta. Tanto é que lá na camada de ozônio, lá no céu, né? Lá no céu, tá vendo o céu aí, ó? Céu azul, né? Vamos lá. Ó, vamos explicar tudinho, tá vendo? Tem umas construção no fundo aí. Tá vendo o céu azul aí? Então, isso aí é ozônio, ó. Tudo aí que você tá vendo, esse céu azul é ozônio, beleza? Então, lá em cima, é... É... Pra ozônio usar mais com azeite dá e outros óleos que não endurecem igual o óleo de coco, dá. Então, você coloca o óleo na geladeira, você quer ozônio usar, aí você pega e bota o ozônio nele. Você percebe que ele, praticamente, ele segura, ele segura no processo, né? Borbulhando aí, ele segura 100% do ozônio. Você chega aqui, ó, no bico e fica cheirando e tentando cheirar, dá um cheirinho de peixe, né? O ozônio, tentando sentir o cheiro do ozônio e não consegue porque... Sentiu um pouquinho, né? Porque ele fica todinho no óleo, ele impregna todinho no óleo, tá? Ele se agarra no óleo, vai mudando a estrutura do óleo, tá? Se for um azeite, pode deixar na geladeira, o azeite vai ficar meio grossal mesmo, mas ainda vai ficar assim, ó. Aí, você pega e coloca pra ozônizar. A pedrinha, ou faz o que eu fiz, pega uma mangueirinha dessa de silicone, de aquário, e corta com a tesoura, assim, ó. Vários furinhos, faz vários furinhos, vários cortezinhos, amarra com silicone, no silicone mesmo, amarra pontinho e coloca lá dentro. Vai dar bastante bolhas, igual esse aqui, fica melhor pra ozônizar, tá? Pedrinha, geralmente, entope, dá uma coisa, e a pedrinha não entra aqui no bico, né? Pedrinha de aquário não entra aqui no bico. Aí, é bom que você tem uma peça toda de silicone, né? Não pode colocar plástico, então tem que ficar tudo siliconado. Eu tive essa ideia e deu certo. Tá muito bom, tá? Ozônizando até melhor. Beleza? Então, essa é a dica. Se você puder refrigerar, deixar na geladeira o seu óleo, não, não digo óleo de coco, né? Mas refrigerar aí o seu azeite, o seu óleo aí, se você querendo ozônizar em casa, deixa na geladeira, e depois, um dia pro outro, depois você coloca pra ozônizar. Você vai perceber que o seu óleo vai ozônizar mais rápido. Depois guarda na geladeira pra segurar, porque o ozônio gosta de temperatura baixa. Ele gosta disso, ele fica onde que tá a temperatura baixa. Por isso, pra manter o óleo por mais tempo ozônizado, você tem que colocar num lugar refrigerado. Eu ouvi dizer, empresa grande aí, não sabia disso, perdeu produção, perdeu a produção todinha, todinha, tá? Milhares de frascos, porque eu não sabia essa bobeira. É só olhar pro céu, gente, e ver, o céu é azul, e qual a temperatura da camada de ozônio? Lá é muito frio, né? É muito gelado. Então, por que que o ozônio sobe pra um lugar frio? Será por quê, né? É só olhar pra natureza, né, gente? É porque ele gosta de lugar frio, né? Por que que ele gosta de lugar frio? A gente tem que estudar mais. Mas eu percebi isso, eu fui observar a natureza, né, observar. Isso é ciência, tá, gente? Isso é observar. Fui observar a natureza, e a gente sabe que a camada de ozônio é fria, então, se o ozônio sobe pra um lugar muito frio e fica lá, e gosta de ficar lá, então, eu comecei a conservar em lugar frio, refrigerado, né, depois dele pronto, ozonizado, e quando o óleo, ele não engrossa igual o óleo de coco, que vai ficar tudo branco depois da noite, né, é, você, se o azeite, por exemplo, não vai ficar durão, você coloca na geladeira e depois coloca pra ozonizar. Você vai ver a diferença, como ele ozoniza até mais rápido. E sim, eu vejo, assim, várias pessoas que trabalham com isso não sabem disso, tá? É uma bobeira, né, é só observar a natureza, você vai entender como que o ozônio funciona, tá bom? Mas é bom pra tudo. O sistema tá aí, esse aí, eu falei que eu ia fazer o vídeo, né, assim que eu tivesse um tempo. Tá aí, então, se inscreve no canal, você que não é inscrito, eu vou dar uma melhorada aí, de repente eu troco esse potenciômetro aqui, coloco o melhorzinho, né, pra não precisar encaixando, chegou o botão no máximo aqui, ou ligou, ele já tá, tá no pau, já rodando. Então, se você, é, de repente você não vai comprar um potenciômetro igualzinho esse meu aí na sua cidade, você não acha, né, de repente você não vai achar, então, o que você achar, esse potenciômetro, esse de, de ventilador de teto, tá bom? Ou usado mesmo, tira de um ventilador de teto velho e de repente até melhor do que um novo, tá? Mais potente, tá bom? É isso aí, tá? É isso aí, eu vou trocar depois esse, esse, esse potenciômetro, pra ver um melhorzinho, de repente até coloca um liga-desliga, e aqui, ó, depois é só fechar, botar o fio todo aqui dentro, fechar, vim aqui, ó, ó que bonito que vai ficar, ó, fechou aqui, botou o caninho todo pra dentro, se você quiser furar do lado, pra colocar lugar, pra entrar esse, esse fio, né, pra ficar bem, bem bonitinho, né, você pode furar do lado, fazer uma saída do fio, e colar com cola quente por dentro, pra dar um acabamento, isso aí, e vai ficar legal, tá? Vai ficar legal, fica bonito, tá bom? Tá aí, o gerador de ozônio, falei que eu ia mostrar, né, ele funcionando, tá? E pra, a noite, né, você vai ver a produção dele a noite, pra regular, potenciômetro, a noite, você vai ver ele todo azul ali, tá bom? E esse é o ozônio. É isso aí, gente, deixa seu like aí, curte o vídeo, compartilha pra mais pessoas ficarem sabendo disso aqui, dessa maravilha, que é o ozônio, tô ficando de boca aberta com os resultados, tá? Todo mundo que tá usando é de um dia pro outro, é o, de um dia pro outro, óleo de ozônio, tá? Depois eu vou colocar no link na descrição, quem quiser, tá? O óleo de coco ozonizado ou azeite, vou deixar o link do óleo de coco na descrição, você pede o seu, tá? Tá com frete grátis, eu coloquei com frete grátis, entrega pra todo o Brasil via Mercado Livre, tá entregando rápido agora, não é mais no Correio, Mercado Livre agora tá entregando assim, numa rapidez, eu compro aqui, menos de dois dias, tá chamando a minha porta aqui, levo até um susto, tá? Acabou o Correio, Correio já era, né, gente? Vou nem falar de Correio. O negócio agora é entrega via Mercado Livre, tá aí, óleo de coco, ozônio, exato, isso aqui é uma maravilha, tá, gente? Isso aqui é tudo de bom, isso aqui é saúde, saúde mesmo, isso aqui é saúde, tá? O ozônio é uma maravilha, eu nunca vi nada funcionar tão bem, nada natural funcionar tão bem, tão rápido quanto o ozônio, e é simples e é fácil de usar, é só passar, beleza? Então vou ficando por aqui, deixa seu like, fala com as pessoas que você conhece aí, compartilha isso aqui, tá? Deixa seu comentário se você quiser saber mais, pergunta, pergunta, tá? Tá sempre falando do ozônio aqui agora, tá sempre falando do ozônio, você chegou, se inscreve, se inscreve, ativa o sininho do lado, que vai ficar mais ou menos o sininho aqui, clica no sininho, onde do sininho tem aquele negócio que tá vibrando, onde tá vibrando ali, seleciona pra quando eu postar o vídeo chegar pra você, pode deixar que eu não fico postando vídeo todo dia pra encher o saco de ninguém, é só quando eu tenho alguma coisa muito importante pra falar, ensinar, passar dica aqui e te ajudar, aí eu vou falar, vou pegar e vou fazer o vídeo que eu tô fazendo agora, tá bom? Fica com Deus, tá bom? Obrigadão aí por ter assistido até agora, obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, link do óleo de ozônio, de coco ou de azeite, eu vou deixar aí na descrição, se você quiser comprar, clica nele, corre lá, porque tá vendendo muito rápido, eu tô tendo que tirar, assim, porque, assim, coloquei só uma unidade agora, porque já foi praticamente quase tudo, só aqui na minha cidade, tá bom, o pessoal tá sofrendo aí com dor, o pessoal tá precisando, né, de alguma coisa muito boa, assim, e por isso que eu tô trabalhando com ele direto agora, porque agora você começou, não tem como parar, né, porque as pessoas vão querer mais, entendeu? As pessoas estão precisando, tá? Então é isso, gente, vou ficar por aqui, brigadão, tá? Brigadão, o vídeo ficou grande, mas deu pra passar, deu pra mostrar pra vocês, dar a dica aí, monta o seu, se você gostou, monta o seu aí, sai barato, tá? O sistema aqui sai muito barato, você não vai gastar nem 200 reais, um negócio que vale mais de mil, tá bom? E, assim, não tem preço, né, você pegar um óleo desse aqui, usar aí na sua família aí, não tem preço, né? Você vai tomar remédio complicado, tá bom? Fica com Deus, até mais, até o próximo vídeo, valeu!